Oiê, eu sou a Yuli, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito do estilo casual, natural esportivo ou estilo básico, como você preferir chamar. E eu quero falar que esse estilo, se você se identifica com ele ou se você quer transitar para ele, tem as suas características. E as principais características desse estilo são o conforto e a praticidade. Então, por exemplo, mulheres de espírito livre também representam mulheres que são comunicativas, divertidas, que prezam, como eu falei, principalmente pelo conforto e a praticidade. Se você se identificou aí com essas características já de começo, talvez esse seja um dos seus estilos, tá bom? Porque você pode ter um ou mais de um. Então, se você se identificou, senta aí, tá bom? E as peças que melhor representam esse estilo são t-shirts, conjuntos de moletom, calça jeans, jaqueta jeans, blazer um pouco mais largo, calça de afarataria de tecidos mais leves. Essas são as principais peças que formam o guarda-roupa, que faz parte do guarda-roupa de uma mulher que é casual, que prefere, que opta por conforto. Nos pés, a gente vai ver tênis, sapatilhas, rasteiras. E se caso essa mulher preferir usar, precisar usar um salto, ela vai optar por um salto bloco, um salto que seja confortável. É isso. Na maquiagem, por exemplo, essa mulher já não é tão fã de maquiagem. É do tipo menos é mais. Então, ela prefere cuidar da pele, tá com a pele impecável, até que ficar usando muita maquiagem. Se precisa, é o básico. Assim como na maquiagem, que é algo menos é mais, que é tudo mais natural, os acessórios também são a mesma coisa. Os acessórios vão ser mais minimalistas, mais simples, mais clean possível, que identifique essa mulher. E não significa que ela não vai usar acessório, que ela não vai usar maquiagem, mas quanto menos, melhor, tá bem? E as cores predominantes dentro desse estilo vão ser tons mais puxados para o natural. Então, por exemplo, aqueles tons de areia, clarinho, off-white, branco, preto, a própria tonalidade do jeans, cores bem neutras mesmo. São fáceis de combinar, então não complica a vida, sabe? Se você é essa mulher totalmente descomplicada, que prefere mesmo ter uma pele bem cuidada, a ter que passar muita maquiagem, ou que não tem muito ânimo para andar tão arrumada assim, provavelmente você tem aí no seu estilo, ou pode ser o principal estilo, ou pode ser um dos seus estilos, você provavelmente tem aí o estilo casual. E é claro que, ah, eu sou casual, eu gosto muito de roupas de malha, de academia, né? Porque ela também pode estar dentro, que significa que você vai usar só isso. Não, como eu citei, você pode usar um blazer, pode usar uma calça de alfaiataria, que vai trazer um pouquinho de requinte, de finesse para dentro do seu look. Até porque, quando a gente opta por esse estilo mais casual possível, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ir para o desleixo. E aqui, eu já deixo uma atenção, a gente tem que ter cuidado com o desleixo. E eu falo isso para vocês e falo principalmente para mim. Por quê? Porque eu também tenho esse estilo dentro dos meus estilos casual como principal, por exemplo. Então, se eu não tomo cuidado, que muitas vezes isso acontece, às vezes, ah, eu vou trabalhar ou eu vou para algum lugar que eu acho comum, por exemplo, assim, ah, do dia a dia, aí eu não me esforço muito para me arrumar. Porque eu acho, não, como faz parte do meu estilo, não estou nem aí, eu saio de qualquer jeito. E não, é bem assim, não é? Eu tenho me esforçado, inclusive, para cuidar disso e para não ficar com esse aspecto de desleixado. Porque, por exemplo, a mulher básica, como ela opta por uma maquiagem mais neutra, por acessórios menores, cabelo também mais natural possível, ou um coque mais despojado, parece estar desleixado, mas não é isso. Mas temos que ter cuidado, tá bom? Se você quer optar por esse estilo sem parecer que está desleixado. E esses foram os principais tópicos para falar sobre esse estilo. Se você se identificou, o exercício é o seguinte. Vai aonde você salva as suas fotos, ou no Pinterest, ou nos salvos lá do seu Instagram, prints no seu celular. E observe, para ver se as características do que eu conversei com vocês aqui agora, as peças que eu falei para vocês aqui agora, estão dentro do hall aí, dos seus looks salvos. Ou dentro do seu guarda-roupa. Você vai pegar e ver, cara, eu tenho muita texante, eu tenho muita calça jeans, eu gosto mesmo de usar tênis. Talvez você seja uma mulher básica, tá bom? Então fica aqui, se você já é desse grupo, se gosta mesmo, se identifica, comenta aqui embaixo e fica comigo que a gente vai falar sobre os outros estilos, tá bom? Os outros seis estilos nos outros dias, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!